Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E hoje é o primeiro vídeo deste ano de 2022. Espero que vocês tenham conseguido passar um bom final de ano, uma virada de ano aí com a família de vocês. Tá bom? Tenha sido tudo ótimo, mas hoje é dia de assistir vídeo. É verdade. Alexandre na área é um perigo para o planeta. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acho que eu fui descoberto, hein? Bom, o nome desse canal é canal AG. E, bom, não é o canal de rap. Pelo menos eu dei uma olhada aqui e ele não faz rap. Não sei. Mas eu achei interessante porque teve uns mitos aí que me falaram que tem um canal que fez um vídeo falando mal de mim. Não vou nem falar que foi o Lucas Costa que comentou isso daí porque eu não sou traíra, tá ligado? É, é, é... Salve aí, tá? Ah, bora ver esse vídeo aí naquele mês, o esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. Bora ver se realmente é uma treta. O que esse cara tá falando de mim. Não conheço esse canal, tá bom? Eu dei uma breve olhada no início desse vídeo e achei interessante trazer pra vocês pra vocês tirarem as suas conclusões, beleza? Com certeza. Toda vale deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E rei, tesa poderosa Black Shark. Está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react, e é claro, depois da nossa nova vinda. Valeu, guai. Alexandre Mariana. Vamos ver. Existem mais de 200 mil canais de react e mais ou menos 17 mil são brasileiros. Isso de acordo com o Todo-Poderoso Will Smith, baseado na minha pesquisa e na fonte Confia. Mas é apenas um canal de react que é apresentado pelo John Wick, versão do Paraguai. Existe um canal chamado Alexandre na área. Ele é apresentado pelo Pelé. Digo, Alexandre. Ele faz alguns vídeos de react, sabe? E às vezes fica soltando vídeo de gameplay, sabe? Olha a cara, meu Deus do céu. Vídeo de gameplay, opa, ali na sua cara. E é isso, cara. Essa é a diversão dele. Como ele se sente bem, é o jeito que ele preenche o vazio na alma dele. E de longe, eu falando desse jeito, você até fala, ah, parece o canal normal. Tipo, ah, só o canal de react como os outros. Bom, só parece. Entrando no canal dele, eu percebi coisas estranhas. Você pode até falar, ah, isso aí é mentira. Porque você tá inventando essas coisas. Mas eu te pergunto, é legalizado ensinar crianças a usar armas? Ah, mano. Ah, não, mano. Não, peraí, vamos lá. Deixa eu me defender aqui. Deixa eu me defender. Já que é um vídeo aqui de acusações. Bom, deixa eu defender aqui, por favor. Peraí, calma. Primeiro lugar, hein. Onde que tá escrito no canal que esse canal aqui é pra criança? Se tem criança aqui, eu sempre falo, mete o pé, meu irmão. Na moral. Ai, papi, para. Falando sério, aqui não tem palavras ou coisas para crianças. Aqui é só pra adolescente pra cima. Mas aí ele vai pra lá e ele vai falar, pô, mas aí você tá ensinando pra adolescente, então, né? Que também é errado, né? Deixa eu ficar quieto que é melhor. Realmente. Que coisa mais sutil, que coisa mais amedrontadora, que coisa mais chave. Isso é praticamente insano. Praticamente não. Isso é insano. Ele tá ensinando as crianças a usar porte de arma. Eu tô ensinando a criança a usar porte de arma. Não, a gente não ensina a porte de arma, a gente ensina a utilizar a arma. Porte de arma é o nome que se dá à pessoa que tem direito a utilizar uma arma de fogo em território nacional, sem ser dentro da sua casa. Somente dentro da sua casa, mas fora da sua casa. O maluco é brabo, né? E tem a posse que é pra dentro de casa. Mano, aí, eu já tô falando mais coisas sobre arma. Não, é brincadeira. Ó, não usem, a não ser que você seja policial, vigilante igual a mim, ou tenha, de fato, autorização do governo pra utilizar. Ah! E que não seja adolescente. Ai, continua, velho! Vai fazer com isso? Ela vai fazer o que? Cortar bacon? Não vai! Sabe como é que eu sei? Porque eu já tentei, não funciona. Podemos ver que ele ensina crianças, fãs do Felipe Neto, a armas, a usar armas, pra que elas não só infelizam sua vida no Twitter, né? Bom, eu acho meio difícil ter pessoas que são fãs do Felipe Neto aqui no meu canal. Bom, eu posso estar errado. Acredito que tem, assim, porque, né, cada um pode ter o direito de gostar do que quiser. Embora eu acho meio difícil gostar do Felipe Neto. Bom, assim, essa ideia é o seu gosto, enfim. Que pariu, bicho! Mas também, na sua vida pessoal, fazendo coisas, sabe, nada significativo. O que eu não sei, bicho! Minha! É o quê? Essaoura é chamada de Black Shark, e ela foi fotada pelo Adam Sandler, para ser usada na batalha dos anões, pelo o próprio poderoso Edinaldo Pereira. E se o Alexandre tá usando essa espada, ou seja, ele derrotou o grande, o importante, o incrível Edinaldo Pereira e roubou a sua arma e agora tá usando para manipular crianças e pra poder ganhar dinheiro de visualizações no YouTube. Esse cara é muito complexo. De acordo com o confinado em Wikipedia, essa espada pode invocar um tubarão. Um tubarão humanoide com boca de esquizofrênico e cabeça de tubarão. Isso é incrível. Vem brincar comigo, vem. E esse tubarão invade a casa dos haters e rouba a alma deles e bota dentro da espada. Ou seja, quando você olha a espada do degão ou a black shark, você não tá olhando apenas uma arma. Você está olhando almas de soldados que nem eu. E você agora que está lutando contra Alexandre. Estamos em uma guerra. O nosso rei Edinaldo Pereira perdeu essa guerra. Não tem a gente pra poder vencer e levar essa luta pra frente. Precisamos. Vai, se junta. Pega a sua arma. Que no caso é o botão de se inscrever. Se deixa aí. Deixa o meu QI pra ajudar a gente. Essa é a sua arma. Vai, vai, vai. Mas eu te pergunto, Como derrotar uma pessoa que foi treinada a vida toda pelo John Wick, aprendeu todas as artes marciais possíveis, e ainda tem um arsenal de arma completo dentro de casa, no porão. Só uma pequena correção aí. Eu não fui treinado pelo John Wick. Na verdade, ele foi treinado por um dos meus discípulos. Porque eu sou trilhões e trilhões de anos mais velho do que ele. Por que eu estou falando na minha idade? Eu não posso revelar essas coisas, cara. Vocês não vão conseguir guardar tanta informação no cérebro de vocês. Daqui a pouco vai ter gente me ligando aqui falando que o filho teve o cérebro explodido. Deixa eu ficar quieto que é melhor. E ainda tem habilidades ferenciais, como teletransporte, metamorfose. Esse, esse é um ser onipotente. Uma pessoa que pode invocar um tubarão bugado com o buquete esquizofrênico feito de um pai. Pô, mano. Que joia de ação. Entre aspas, filho. Ele não pode ser derrotado, pois a gente só pode esperar a volta dele. Edinaldo, que é a nossa única chance de vencer esse psicopata do Alexandre. Nós teremos que esperar um... Caraca! Mano! Mano! Mano, não acredito que ele pegou essa foto. Peraí. Cara, pisse. Olha isso, mano. Ai, mano. Que coisa horrorosa. Eu esqueci, mano. É que eu já fiquei com o bigodinho assim, cara. Mínseco. Tô parecendo um mini-mei aí agora. Não, não acredito que isso é... Oni-mei... Oni-mei... Mano, difícil falar isso. Oni-mei-mei-ne-gão, tá ligado? Misericó. As coisas horrorosas. Do Alexandre. Ai. Nós teremos que esperar... Meu Deus. ...em que o nosso querido Edinaldo Pereira acordará do seu sono e recuperará todas as suas forças e lutará até a morte contra o Alexandre. E eu garanto, apenas um sairá vivo. Ainda mais porque essa luta vai tremer em terras. E muita banha. Muita banha mesmo. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Muita banha, como assim, gente? Deixa o like, se inscreve no canal. O link do canal do Alexandre tá na descrição pra vocês irem lá. Porque tudo isso não passa de uma brincadeira. O cara é mega gente boa. Eu nunca falei com ele, mas eu tenho certeza que ele é gente boa. Se o Alexandre estiver escutando esse vídeo pra algum motivo do universo, por favor, faz react da saga do Piu e do Cobra Kai, por favor. Tô esperando muito, tô enchendo o saco nos comentários pra você ver esse vídeo. Porque eu quero ver muito sua reação e você é o melhor canal de react do planeta Terra cósmica. E é isso, valeu, tchau. Ai, que delícia! Bom, tá aí, meninos. Esse daí foi o canal do Águia. Gostei pra caramba aí da edição dele. Ficou bem da hora. Eu acho que, pelo que eu vi aqui da edição, parece que ele editou no telefone. Pelo menos me pareceu, tá bom? Mas, cara, não tiro crédito. Ficou muito boa a edição. Ficou muito engraçado aqui as piadas. E, mano, eu meio que já suspeitava que era uma zoeira, tá ligado? Meio que já suspeitava assim. Quando eu vi o iniciozinho do vídeo, já vi que era uma brincadeira, né? Mas eu queria ter certeza e ver até o final pra você não beijar a espada do negão, como você falou no vídeo. E ficou chamando o meu tubarão de boca de esquizofrênico. Ih, rapaz. Você só não vai nadar com ele porque eu gostei do vídeo e eu gostei também da sua forma de falar. Gostei aí. Eu acho que tá fazendo barulho aqui, mas... Ih, rapaz, deve estar dando um cheado aí. Bom, gostei do seu vídeo. Foi muito legal. Tá de parabéns aí. O primeiro vídeo do canal... O primeiro vídeo do canal, não. O primeiro vídeo do ano, né? Foi o vídeo do Águia aí, tá bom? Espero que ele tenha sucesso. E, ó, é o que eu vou fazer agora. Bom, vou vir aqui agora e me inscrever no canal do cara. Já deixei meu likezinho aqui, tá? E me inscrever pra poder dar uma moral para o Águia, beleza? Agora, no momento, ele tem 26 pessoas. E é isso aí. Bora ajudar o cara a crescer. Não sei se ele tá com esse objetivo aí, mas... Vamos ajudar mesmo assim. Tamo junto aí, Águia. Ah, e sobre o vídeo que você fez do canal PeeWee? Não. Escroto. Não, tô brincando. Assim, eu tô com vontade, sim, de assistir essa saga, tá? Sando bem honesto, eu vi a temporada nova que lançou já do Keralta Kid. Mano, tá ótimo, tá perfeito. Eu achei a melhor temporada, na minha opinião, tá? Aconteceram várias coisas, mas só que os caras conseguiram fazer várias coisas acontecer em 10 episódios. Eu achei muito da hora. Eu, particularmente, tô pensando em reagir a mais uma saga. Tava pensando, de fato, nessa. Mas, como eu já coloquei uma enquete aqui no canal, já tem dois vídeos, dois... É... Melhor, não dois vídeos, né? Duas sagas, né? Que eu estarei vendo, que é do Jurassic Park. E também do X-Man, que foi o vencedor, né? E eu pensei até que tinha sido em Natividade Paranormal. Mas, enfim. Então, são essas sagas aí que eu estarei vendo por enquanto, né? Não quer dizer que eu nunca vou ver o Keralta Kid. Talvez eu possa surpreender vocês. Como eu falei pra vocês, é uma saga que eu estava querendo ver. Eu pensei até que ia ter bastante pedido devido a essa saga que saiu. Mas, foram duas ou três pessoas só que pediram. Então, nem pôde colocar na enquete. De qualquer forma, eu tava pensando em eu pegar porque eu quero ver. Não sei, mas aí vai depender de vocês também. Nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou deixar o link dele aí no canal do Agra na descrição. Continua fazendo um bom trabalho. Foi muito bom aí a sua edição. Continua fazendo esse estilo zoeiro que eu acho maneiro, tá bom? E eu não sei se você vai seguir o estilo só zoeiro. Ou se você vai seguir o estilo de... De comentários, né? Fazer tipo um canal de comentários, uma só que no estilo zoeira, sei lá. Mas, seja o que você for fazer, desejo sucesso aí pra você. Valeu, mano. Sucesso aí. Tamo junto pra todo mundo aí. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do Negão. Mas, ao mesmo tempo, ficou tão assustado que correu. Não estou sabendo de espada nenhuma. Ah, não, não. Não diga, não diga. Não escolha espada, espada. Onde? Caiu nessa. Cá, 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 cá. Alexandre Márie. Cá, cá. Cá, cá.